E aí gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Aliás, hoje eu vou até deixar esses temas de lado porque hoje é dia de vídeo comemorativo. Fazia tempo que a gente não tinha um desse, né? Com este vídeo longo aqui, eu chamo de vídeo longo, os vídeos pouco mais de 10 minutos, né? E os shorts, né? Que eu faço aqui no YouTube e que eu coloco também nos reels do meu Insta, né? Os vídeos, com esse vídeo longo aqui, nós estamos chegando a 600 vídeos. Acredite! Pra mim é inconcebível. Quando eu comecei isso aqui, eu jamais imaginaria. 600 vídeos ao todo, entre vídeos curtos e vídeos longos. Os dois, os dois. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento aqui. Hoje eu tenho 151 vídeos curtos, shorts, vídeos de 60 segundos. E 448, né? Com esse aqui, 449 vídeos longos. É um acervo muito grande, né? Passando por muitos temas. Uns que eu domino mais, outros que eu domino menos. Tive que me reciclar, tive que estudar, pesquisar em alguns. Outros não, são do meu cotidiano. Era sentar e começar a discorrer sobre aquilo que eu faço. Então, tem muito acervo. Então, pra além de eu dizer que temos muitos vídeos e tal, eu queria dizer assim, muitas vezes as pessoas escrevem pra mim aqui e eles pedem que eu faça um vídeo disso, um vídeo daquilo, o vídeo já existe. Aí eu mando um link, dois, três, às vezes, né? Eu faço mais de um link sobre um determinado assunto, mais de um vídeo. E por conta disso, eu queria relembrar hoje apenas que vocês têm um mecanismo de busca que vocês podem usar, que é a lupinha, né? Vocês entrando no canal Paulo Bonacela Natação, vocês têm uma lupinha onde vocês podem usar. Logo abaixo do meu nome, onde está escrito Paulo Bonacela Natação, tem aquela linha escrito início, vídeos, shorts, ao vivo, playlist, aquela linha assim, né? Se você correr naquela linha, nos desktops e nos laptops, se você correr aquela linha, depois da palavra sobre, já vem a lupinha. Aí você clica lá e você pode colocar respiração, né? Por exemplo, você dá um enter, vai aparecer todos os vídeos em que a respiração de alguma forma é citada, ou como tema fundamental ou até como tema acessório. Então vocês têm condição de fazer essa pesquisa no meio desses 600 vídeos, né? Claro, tem gente que me escreve e eu atendi, eu mando os links, eu não vejo problema nenhum em fazer isso, eu acho que é uma obrigação minha como professor. Eu faço isso, não tem problema nenhum. Mas vocês podem ter essa independência e descobrir temas novos que vocês nem imaginam que eu já abordei aqui, águas abertas, natação equipada, um monte de coisas que a gente viu aqui, um monte de coisas, né? Temas opinativos, um monte de coisas que eu já pus aqui. Então vocês podem usar essa lupinha. Eu só queria chamar a atenção que tem uma diferença dos desktops e laptops para os celulares. No celular, quando você entra no Paulo Bonacela na adaptação, a lupinha não é uma lupinha interna do canal, é uma lupinha que está lá em cima, à direita, portanto é uma lupinha de toda a internet. Se você clicar naquela lupinha e colocar respiração, ele vai varrer toda a internet. Isso não é o caso, né? Então o que você tem que fazer? No celular, você clica lá na lupinha e você coloca, antes da palavra respiração, você coloca Paulo Bonacela, que é o nome do canal. Então você, no celular, você tem que ter esse cuidado. Clica na lupinha, Paulo Bonacela, respiração. Quer dizer, eu quero a opinião desse professor a respeito dos problemas de respiração em geral. Vai aparecer todos os dias. Vai aparecer outras coisas da internet também, mas vai dar muita prioridade para o meu canal. Então fiquem alertas com relação a isso. Eu acho que num acervo de 600 vídeos, entre vídeos curtos e vídeos longos, tem muita coisa que vocês podem ver sem precisar da minha intermediação. Vocês podem pesquisar, fazer as suas próprias pesquisas, anotarem, salva os links, se for o caso, podem fazer esse tipo de coisa, que eu acho que vocês vão ter um acervo bem grande. Tá bom? De resto, eu continuo agradecendo muito os meus usuários. Eu procuro responder a todas, você já deve ter percebido, né? Eu respondo a todos os questionamentos que me mandam, todas as interações eu respondo a tudo. E tudo sempre numa boa, todo mundo educado, todo mundo se respeitando, né? Às vezes concordam comigo, às vezes não concordam, às vezes complementam, eu agradeço. Eu acho que nós criamos nos comentários aqui do nosso canal um clima muito raro aqui na internet, viu? Eu vejo cada briga de palavrão aqui, gente do céu, os canais aí que eu frequento, né? Eu costumo fazer visitas a vários canais assim. E eu acho que nós criamos aqui na nossa comunidade, nos nossos comentários, um grupo de pessoas muito interessadas na natação, em divulgar, em opinar, em replicar as informações, em complementar as informações que eu dei. Outro dia eu dei uma informação ligeiramente equivocada, um médico, um cardiologista falou, professor, o senhor se equivocou aqui nisso, eu disse, puxa vida, obrigado, olha, obrigado por ver, eu realmente não sou médico, você me ajudou, obrigado. Então, um clima de muita participação. Eu me orgulho muito desse clima que nós conseguimos aqui nos nossos comentários. Tanto ou mais do que o número de 600 vídeos. Ah, e chegamos recentemente também a 47 mil inscritos. Rumo aos 50 mil, né? Chegamos recentemente a 47 mil inscritos, agora está indo um pouquinho mais devagar, eu soube que o algoritmo do YouTube é um pouco mais crítico, ele começa a eliminar gente que não interage há muito tempo, então vocês que são inscritos aqui no canal, interajam, nem que seja para dar um joinha, nem que seja para elogiar ou para criticar, duas, três palavrinhas que vocês escrevam. Porque se a pessoa fica muito tempo sem interagir, o que acaba acontecendo é que o algoritmo do YouTube desinscreve a pessoa, desinscreve. Eu tenho vários colegas youtubers aqui que reclamam disso, de muitas desinscrições. Tá bom? Por hoje era só isso. Abraço para todos vocês, vamos comemorar, comemorando junto, um canal totalmente dedicado à natação, dentro das minhas limitações aqui, muita gente pedindo ainda para eu fazer vídeos com demonstrações práticas, eu tenho muita dificuldade aqui na USP, meu gente, eu adoraria fazer, adoraria, mas dificuldades de toda a ordem, de horários, de autorização, e de iluminação, e de som, tenho muitas dificuldades aqui. Por enquanto vamos ficando dessa forma mesmo. Tá bom? E continue mandando para cá as suas sugestões, porque vocês já sabem, aqui nesse canal, as melhores viram vídeo. Tchau! Tchau!